E a gente está na Morales do Shopping Ibirapuera e o Morales tem muita variedade, muita coisa boa para apresentar e tem a primeira grande liquidação do Morales aqui no Shopping Ibirapuera, tapetes maravilhosos com 50% de desconto você não pode perder, vamos mostrar Cláudia? Vamos mostrar, tem muitos tapetes, tapetes gigantes, tapete para você presenciar no Natal, tapete para você enfeitar a casa para o Papai Noel e a gente começa mostrando essa pilha aqui que está cheia de gabê, tá? Gabê 3x2, o preço dele de R$ 1.680, Cláudia, por apenas R$ 840,00, vamos virar nele Gente, é 50% de desconto no Gabê? Todos os tapetes que tiverem, 3x2, de R$ 1.680,00, por apenas R$ 840,00, olha Agora não é só o Gabê que está com 50% de desconto, de repente você quer um mude? Quer um mude, tem um tapete perto, olha lá, um tapete de R$ 492,00 por apenas R$ 2.996,00 a vista, e tem muito mais É, só vir para cá para conferir, você vai encontrar muita variedade, tem um querido Gabê, olha esse daqui você enrola R$ 60,00 por R$ 40,00, bonitinho, R$ 20,00, R$ 10,00 R$ 10,00, isso é presente para você comprar de monte e já incrementar isso com as suas presentes de Natal, né? Agora aquele Gabê de dezembro foi de padrões exclusivos, a medida é 2x2, de R$ 400,00, apenas R$ 200,00 E quer, pelos mesmos R$ 200,00 você ainda tem o Gabê? Olha, o Gabê é medida R$ 1,60,00 por R$ 90,00, verde, bonito, maravilhoso, vira lá Todos que tiverem etiqueta vermelha, R$ 500,00, R$ 400,00, apenas R$ 200,00 E o tapete atrás que o Paulo vai mostrar, a medida 1,20 por 1,80, essa, olha lá, de... Quanto é que está esse tapete, Paulo? De R$ 600,00 por apenas R$ 300,00 R$ 300,00 no tapetão desse? É barato, você não vai perder, venha para morar no tapete oriental Nós estamos aqui no Shopping Ibirapuera, no Piso Juro Piso, gente O Piso Juro Piso, você vai vir no Shopping, no Shopping Ibirapuera, o primeiro piso é o Piso Ibirapuera Isso, é o Juro Piso Desce a direita, é o Juro Piso, embaixo, a loja direita aqui, é a loja do Moraes Uma loja maravilhosa Tem mais No Miro Me Shopping, no primeiro piso É o Dourado Lá no Shopping Eldorado Primeiro piso E no Jardim Sul, primeiro piso 0800 1144, meu amigo Ou www.cafeteoriental.com.br Tudo sobre o tapete oriental